O Projeto Escola Amiga da Criança lançou o desafio e uma nova edição, a sexta, ganhou asas e cresceu. As escolas e toda a comunidade escolar responderam de forma criativa e motivada. E assim surgiram mais de 4 mil projetos. As ideias, convertidas em projetos, foram geniais e os resultados surpreendentes. Eis que é chegado o momento de anunciar os vencedores das categorias. Alimentação e estilo de vida saudável. Projeto Escola como Deves Categoria Cidadania e Inclusão Projeto Louis Braille e a Ilha do Lixo Há 214 anos atrás, nasceu em França uma pessoa que, mundialmente, contribuiu para a melhoria da vida de todos os cegos. Essa pessoa chamava-se Louis Braille. Com 3 anos, enquanto brincava na oficina do seu pai, sofreu um acidente no olho e ficou cego. Aos 5 anos, devido a infecções, perdeu completamente a visão. Apesar de tudo, Louis nunca desistiu de aprender. Categoria Digital Projeto Robótica Exploração para uma vida melhor Estamos a uma turma de segundo ano da escolaridade da Escola Básica, número 4 do agrupamento da Escola Joia da Toddy, na cidade de Setúbal, Portugal. Para o projeto, conhecemos nos motivadores portugueses, que exploraram o mundo. Como na turma existem muitos portugueses e brasileiros, resolvemos explorar a história de Portugal e do Brasil. Construímos o tapete de programação com 1,40m. Deservemos muitos materiais para construir o cenário e para virajarmos o material ciclático. Categoria Envolvimento da Família Projeto Escolas Dislexia Day by Day Então, eu criei este projeto, isto nasceu da dislexia da minha filha mais nova e de uma enorme dificuldade em acompanhá-la. E percebi que havia um enorme caminho a fazer na sensibilização da sociedade em geral, mas fundamentalmente das crianças. Isso tem sido um caminho muito, muito gratificante, porque chegámos com o projeto Escolas a mais de 100 escolas e a mais de 30 mil crianças sensibilizadas sobre a dislexia. Muito obrigada a nos ajudarem a sensibilizar mais pessoas e mais crianças e por estarem aqui presentes neste evento, que foi muito especial para nós. E, é sério, enche-me o coração por saber que se preocupam. Categoria Espaço Escolar Projeto Desafio da Viagem pelo Mundo de Todos Vivemos uma viagem em equipa, cheia de aventuras e descoberta. Progresso Felicidade Tudo bem, em conjunto? Ajuda Amizade Experiência Percebemos uma confiança Aventura Projeto Desafio Categoria Literacias Projeto livro e curta metragem de animação Sentir com o Cesário Verde O Cesário sai de sua casa. Começa a percorrer a rua observando. Vê uma casa que parece um palácio. Jardins com fontes, a rua larga e o seu pavimento. Casas com janelas fechadas no resto do chão. Algumas abrem-se. Olhe para dentro de uma janela aberta e vejo as paredes revestidas com um papel de paredes cheio de ramagens e a porcelana em cima de uma mesa para um almoço. Vencedor da categoria Sustentabilidade e grande vencedor da 6ª edição da Escola Amiga. O Projeto Reinventar a Cozer o Planeta. O Projeto Reinventar a Cozer o Planeta. O Projeto Reinventar a Cozer o Planeta. Parabéns aos vencedores. Parabéns a todos os que participaram. A Escola Amiga da Criança continua a distinguir projetos extraordinários feitos por pessoas ainda mais extraordinárias. Obrigado pela sua partilha. Participe na 7ª edição.